No episódio anterior Os caras ficavam camperando lá em cima Pra ver quem vinha pela ponte Porque você não tem muita opção, né? Aqui tem uma base militar também, né? Aqui em Ocean Valley, lá no final Onde é esse zumbi aqui? Ué! Que... Ah, mano, o que é isso? O que é isso, mano? O meu boneco tá preso aqui, ó Não sai nada, jeito nenhum, ó Nem acerta o zumbi Ó Ah, dozei, pelo amor de Deus, mano Eu saí pelo canto certo O zumbi veio pelo lado esquerdo Eu saí pelo lado direito E eu fiquei preso em quê, cara? Abasse Cara, nós se... Pertinho Que sofre Da primeira Eu tenho medo de ter nascido lá perto de... De Stone, então E de lá pra cá, meu irmão Era uns 4 quilômetros O corpo ia sumir Na verdade mesmo, eu não morri nem pelo zumbi, não, cara Eu morri bugado no armário Porque o boneco ainda acordou Mas só que ele acordou e morreu Eu acho que eu caí dentro do armário que tem lá na casa Porque esse bug foi bem estranho Eu não sei se é esse problema de rede que tá fazendo desconectar Aconteceu isso Porque o zumbi foi pra esquerda em direção ao armário E eu desci pela cama Na direita, cara Eu já tinha dado a volta Já tava saindo na porta O zumbi tava batendo em mim lá no canto da parede No canto que eu nem passei Não tem nem dado tempo O zumbi chegar lá É beijinho, né, mano? Fazer aqui Acho que é essa casa aqui Torcer pras coisas não terem bugado E eu não consigo pegar Ó, porque foi que eu morri, ó Vixe, mano Arruinou tudo Eu fiquei preso aqui, ó Nada a ver danado O zumbi já tava aqui Quando ele me prendeu Ih, cara Será que eu não vou conseguir pegar? Ah Deu Arruinou jaqueta A calça não Nem a mochila O colete ficou todo ferrado Eita, dog A jaqueta Que é o O item que cabia muita coisa Ó Acho que eu vou levar ela na mão, mano Não tem contra a outra Tem uns acampamentos aqui embaixo E eu posso Procurar uma jaqueta de casa Já que eu não posso levar a comida Eu vou comer, né? Comer, né? Comer, né? É, em busca de uma jaqueta agora Minha nova meta Amanheceu Amanheceu, desconectou de novo, cara Dessa vez conectei rápido Mas eu já caí duas vezes Vamos tentar Seguir firme aqui, né? Ver se ele não vai Me expulsar mais uma vez Engraçado que com as duas internet É o mesmo problema O pingue sobe E o servidor me expulsa Que danada aqui da vinha Os caras armaram Armaram É um locker É uma geladeira No meio da estrada Bebeira Ele tá silencioso aqui hoje, né, mano? Estranho Silêncio Silêncio Total Dá até medo Nossa Acho que no mundo Pós-apocalipse Acho que não é difícil Você encontrar a gente também, tá? Seria difícil Porque a galera Tá toda Ou Escondida Onde Onde Tava se abrigando Ou saindo pra caçar Ah, mano Essa jaqueta aqui Só são 20 espaços Essa outra 42 Não ia adiantar nada Eu ia Colocar ela Colocar os itens Dentro dela E ainda ia ficar Coisa fora Então Vamos logo lá No O boi vai do acampamento Que a gente consegue Algo melhor Aqui, ó Geralmente tem E inclusive foi no lugar desse Que eu consegui a roupa Que eu tô usando agora Tem uma calça também E eu já troco Embora que essa minha Ainda Não tá arruinada Vixe, tudo aberto Mochila de pé ladinho Cadê a orelha em pé Que Passou alguém aqui Há pouco tempo Não tem nada Quer dizer Tem jaqueta Mas não é jaqueta Isso que eu tô querendo Só que os itens Que tropam aqui Munição Mira Essas coisas Zé Tá tudo aberto Eu não tenho Como te levar Nem tenho munição Pra você Então Fica pra próxima Tudo que eu tenho De água tá cheio Vambora Que lá na frente Tem mais um Mais um acampamento Desse Desse Aproveita, galera, deixa o like, as mídias sociais, se inscreve. Eu tive a impressão de ter visto alguém passando por aqui, mas... Acho que foi coisa da minha cabeça. Acho que foi alguma árvore dessa aí que pixelou, aí... Tive a impressão de ir alguém entrar naquela casa ali. Mano, eu deixei a jaqueta lá no chão e vim conferir. Aqui, ó, a porta tá aberta. Não sei não, né? Acho que foi, cara. Essas árvores aqui de trás me beijaram a textura e eu pensei que ter visto alguém. Vamos embora. Vamos embora que ainda tô sem mochila. Vamos embora sem arma na mão, por isso que eu tenho que ter cuidado, né, mano? Se eu ver um cara aqui, daqui que eu solto a jaqueta e pega a shotgun pra atirar, vai demorar um tempinho. Então, eu tenho que ter bastante cuidado. Eu tenho que ter visto coisas. Aqueles pixels, né, do DayZ, que ficam mudando de cor. As árvores ficam mudando de formato. Talvez tinha sido isso, como eu vi com a visão periférica. Ah, tem mais um acampamento aqui. Esse é o último antes de chegar na base. Eu tô se smart porque tinha muita coisa dropada no caminho. Então, passou um cara aqui por pouquíssimo tempo. Caralho, não sei porquê eu trouxe o smart porque tem alguém lá por aqui. Não sei porquê. Por isso que eu tô atravessando uma banda. Eu poderia ir pela ilha ali, pela parte de areia. Não, não. Vamos nadando aqui. Já tô com pouca cor. Vou sair perdendo assim a cor. Aproveita, galera, e deixa o like. Isso ajuda bastante o canal. Se inscreve nas mídias sociais do All Dog que estão aparecendo aí na tela pra vocês. Estão na descrição. E junto com elas na descrição tem o YouTube do Telegram. Se você quiser participar é só clicar no link que tá aí abaixo. E também tem o clube de membros do canal. Que por R$2,99 você tem um vídeo exclusivo por semana. Vídeo de Deizy, de Eletra Fianz, Icarus, Arma Uifoge, Arma 3. Um monte de coisa pra vocês. Um vídeo exclusivo por semana por apenas R$2,99 por mês. E nossas lives voltaram ao YouTube, tá certo? Eu faço live dupla. Simultânea pro YouTube e pra outra plataforma. Se você quiser... Tem um cara morto aqui, mano. Meu Deus. E foi a pouco tempo porque... Não, jumbi. Tu vai vir pra mim, mano. E foi a pouco tempo porque o corpo ainda tá aqui que ele some, né? Depois de um tempinho. E eu não escutei ninguém atirando, tá? Não tá com o cara que ele morreu pra zumbi ali, não, mano. Vamos desfixar esse zumbi sem fazer barulho. Volta lá pra lutar melhor. Primeiro eu tenho que achar uma jaqueta pra guardar meus itens. Talvez eu consiga aqui. O cara tava deitadinho no prontinho pra... Pra eu lupear, mas o zumbi atrapalhou, cara. Como é que o corpo não suma? Tem algumas coisas lá que me interessam. Mas eu tenho que achar uma jaqueta, mano. Não posso ficar... Correndo com uma jaqueta na mão, não. Tem muita coisa importante aqui que eu não posso... Só o táxi aqui vai ajudar na construção da minha base. Galera, luva improvisada. Pode ser que o cara tava com um alu... Ó. Cochila de peladinho. Cara, mano. Um bacon e um... Eita. E eu tô precisando de machado. Tô precisando de um monte de coisa, mano. Mas... Caramba, o dog agora, mano. Cara, quando você mais precisa de uma jaqueta, não tem? Meu Jesus, e agora? O que que eu faço? Se eu não encontrar aqui, eu tenho que ir lá pro meio da base. O meio da base é tenso, porque é muito zumbi. O doido pra não ter aquele corpo, mano. Inclusive, aqui é a pataxia dos zumbis. Estranho, tá? Essas tendas aqui, geralmente tem uns 4 a 5. E os zumbis aqui são chatos, mano. Eu vou comer logo aqui. Pra liberar espaço. Eu tento pegar alguma coisa lá. Pelo menos comida no corpo daquele maluco. Será que ainda vai estar lá? Acho que não subiu não, né? Não passei nem 5 minutos longe. Agora que não tinha subido. Estou ali na frente. O que que eu achei? Ele tem mel, ó. Isso aqui é aquela diga que eu vi lá na... Na cervejaria lá atrás, mano. No acampamento. Ah, tava com uma faca só. É, provavelmente foi zumbi que ia arrumar uma jaqueta. Ah, esses zumbis aqui tem enche o saco, mano. Parece que eles são golpados. Deixa eu só falar. Vocês viram? Tem alguma coisa ali em cima, mas eu não soube de arriscar ainda pra... Um atento a desce com esses zumbis aqui do meu lado, não, né? Vou ter que pegar o tipo de... Esqueci com esses zumbis aqui. Estou trazendo eles para prender aqui no território Estou trazendo o máximo possível Acho que entrou todo mundo Ainda ficou o zumbi de fora, não acredito não Ah, achei uma jaqueta Que alívio Agora vou parar no lugar seguro aqui para passar os itens da mão Estou dentro da jaqueta Vou fechar essa porta aqui Olha, eu cliquei a demora para fechar, começou a alagar, será que vai cair? Pode acontecer de tudo, nem dizer eu ser expulso agora Ele começa desse jeito, fica difícil de fechar as portas Deixa eu ver se os itens vão demorar para vir Não, com uma pequena estabilidade Cara, estou com pouca munição demais, não tem arma aqui na base militar O que eu tenho que fazer? Me diga aí Será que ficou alguma coisa ainda no corpo do cara? Olha lá Vamos dar uma passadinha Acho que não deixei nada não, mas Tem um arando lá Um alicate escondido Eu não posso O que você não viu? 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 Você está doido? Tem um cara limpando, mano Eu vou ter que atirar nos zumbis Eu vou ter que atirar nos zumbis Ele é só para conferir, né mano? Dezinho sempre está mais... Você não pode dar problema não Atirou, mesmo que saiba que ele está morto Manda outro para garantir O Peter tem pouquíssima munição, cara Ele está com uma calça melhor do que a minha Não, não é melhor não Pode ter sido o mesmo cara, tá? Ele morreu para zumbi e voltou no corpo dele Bom, deu azar Ele deve ter tomado um susto Vamos sair daqui, mano Vamos tentar achar Mais prévios e voltar para A nossa base, mano Que dificuldade de achar Mísera caixa de prévio De achar até arma, né mano? Até arma É difícil Agora, tomar água Já curei o corte Vamos procurar o nosso prego, né? Chegamos ao fim desta jornada Deste mapa vasto e repleto de desafios É hora de fechar este capítulo e seguir em frente Mas antes Quero pausar por um momento para refletir Hoje, ao me despedir deste servidor Agradeço a todos que fizeram parte desta jornada Cada risada compartilhada Cada embate enfrentado Contribuíram para tornar esta experiência única e memorável Até breve, querido The Isle Até breve, fiel servidor Que as lembranças destas aventuras permaneçam vivas em nossas memórias E que os próximos desafios nos levem a novos horizontes É hora de seguir em frente Com gratidão no coração e o espírito de aventura renovado Até breve Em novas terras e novas histórias Minha Testa, Lucia Testa, Lucia Tez embalagem Testa, Lucia Mãe Testa, Lucia Testa, Lucia Testa, Lucia Testa, Lucia Namaste Legenda Adriana Zanotto